E aí minha família aqui quem fala É o Maruka Uê E hoje estamos aqui em mais o que, Jess? Mais um esconde-esconde com mob Uhul E eu estou... Ô Jess, peraí, peraí Antes de começar esse esconde-esconde com mobs Que que esse mob bonito está do nosso lado aqui? Quem que é esse mob aqui? Oi? Shake, é você? Shake É assim mesmo É o Shake, meu Deus Só que é o Shake mais gordo Esse aqui está muito... Ah, moleque, sou eu É o Spock Shake? É o Spock Shake, ó Pessoal, estamos aqui para mais um esconde-esconde com mobs Como eu falei E hoje vai ser o tema Shakeão, né? Que é o pug mais lindo do universo É, é, respeita É Checo É Checo, não, peraí Nossa Só pra gente descobrir se é o Shake ou não Eu vou tacar um frango no chão Se ele comer inteiro, é o Shake Tá suando? Vem, 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 Shakeão Se ele cagar também no chão, é o Shake Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui Mentira Imagina todos esses Shakeãos É, fazer o número 2 aqui Imagina como ia ser Nossa, não, por favor É, melhor não, né? Bom, pessoal Lembrando que se você gosta de esconde-esconde com mobs Já vai se inscrevendo aí embaixo Vai pegando a sua pipoca Porque hoje vai ser épico, hein? Então, vamos começar aí Lembrando que hoje vai ser Hoje era pra ter um castigo de alguém Mas eu não vou dar o castigo hoje Porque eu vou esperar, né? Eu não vou falar mais nada Galera, bota aí embaixo Se você sabe o que eu tô falando Pode comentar aí embaixo Eu não vou falar mais nada, né? Vai ter a minha vingança, hein, Jess? Sabe disso? Eu não sei o que você tá falando, não Vamos lá Quem que é seu pegador primeiro? Você Por que eu? Porque você não foi nas últimas partidas do primeiro Tá bom Tá, tá Então eu vou me esconder aqui, vai, Spock Se esconde aí Acho que já tem um cachorro Que isso, tem um alvenha ali Tem um alvenha É pros cachorro espalhar Que isso? Meu Deus Ô, Cauê Oi O Cauê tá me vendo, velho Ah, não, eu não vi não O mouse, o mouse O que é isso? Partindo e esconde E não vale, por favor Só relembrando Não vale isso aí do mapa, né? Só pode ficar no meio Quem tá subindo ali? O que define o mapa, Cauê? Olha Eu tô de olho aqui Quem que tá voando aqui? Pode ser Pode ser, safado Ô, Cauê Você sai daqui Para de olhar, mano Tá bom Pode olhar, mano Tu quer me esconder aqui, parceiro Tá bom Já tô escondido, vai Olha, galera Safadinho Pode, vai Foi? Não, ainda não Pera aí Ah, eu quero ver logo O que que vai ser Aí mesmo, Focão Aí mesmo, Focão Olha, olha os caras Olha como é que vai roubando Mas eu tenho uma dica Vai, pode Vocês vão ver Ele tava olhando, velho Não, não tô olhando não A galera tá vendo Você acha que o Cauê vai roubar? Aqui, ó Galera, já tô Eu acho Vamos lá Cheguei Ixi, como é que O Roy aqui eu não sei Como ver um Tem um cachorrinho aqui Pequenininho É, o decimal bonitinho Mini shake, mano Ó Mini chico Mini chico Ai, meu Deus do céu Tá, vou pegar o palitinho Eu tenho 10 tentativas Vamos lá Eu acho que o Spock tá aqui Deixa eu olhar pra cima Pra ver se o Jazz não tá roubando Como sempre Eu não tava roubando Era contra as regras? Ó Foi 1 Você nunca falou nada Vocês estão no GameMod 0 ou 1? Eu tô no GameMod 0 Tá, tá Não, pode que eu no 0 Pode que eu no 0 Pode que eu no 0 Tá, eu vou no 0 Pera aí Deixa eu até botar aqui o chat Pra gente ver Pronto, ó Tá Olha, tem 4 corações Beleza Eu tô com Já matei 1 Tá, 2 Já foi Eu tenho que olhar bem 2 Já foi Ai, meu Deus É complicado Esse, mano, é difícil Ai, meu Deus Deixa eu ver Já foi 2 Tá Esse daqui tá me olhando muito 3 Ai, droga 3 Não vale dropar item Não vale Não, não dropei nada Não dropei nada 3 Ai, vai ser complicado Isso daqui Nossa O Cauê passou do meu lado 4 4 Calma, então eu passei do seu lado? Não dá pra soltar fogos, velho 4 Não dá se tá passando em cima da gente 4 5 Ai, papai Volta 5 6 6 Ai Eu não sei Ai, caraca 6 6 Ai, meu Deus Ai, caraca Ai, eu tô rindo muito Por quê? Por quê? Onde você tá, Jess? Porque tá na trisca, tá ligado? Tá rindo, meu Deus 7 Cara, que todo tá aqui, velho 7 Tá por aqui 7 8 Caraca, falta 2 Agora é a minha última chance Senão eu não vou conseguir Ai, eu vou olhar bem agora Para Vocês não estão de mini cachorrinho não, né? Não, nem tem como, tem? Não sei Não sei Não sei mesmo Ah, eu vou matar Ah, não pode Então eu tô com 9 agora Ai, não é o mini Então vamos lá Opa Não é Ah, eu perdi Peraí, pula aí Deixa eu ver onde vocês estão Olha para as torres Ah, não Olha para as torres Ah, não Vocês não fizeram isso Ah, não Oi, caraca Mano Que distância, né, velho Vai Um bloquinho Peraí, os dois estavam aqui? Aham O único é na lata Ah, não Meu Deus do céu Vocês estão Não, não Tudo bem Tudo bem Agora é a vez do Jess Vai lá, Jess Que agora é a minha vez Mano, é muito bom trolar o caraca Maravilhoso Eu tô até com dor na voz Bom, vamos lá, né Agora é a vez do Jess E eu vou me esconder Deixa eu entrar no modo Bugzinho E agora eu vou ser safado Igual o Jess Peraí Ô, Jess Peraí que eu tenho que pegar Pegar o fogo de artifício Cadê você? Eu tô aqui dentro No negócio de esconder Não, por quê? Esperando Ué, eu não posso ver, né Spock E foi? Deixa eu ver, Sam É isso mesmo Vai, Spock Eu sei onde você tá Eu tô do seu lado Olha pro lado Cara, eu tô me copiando, véi Pode ir? Vai Pode Nossa, eu tô com dor Meu Deus, tá sendo difícil Primeiramente, vamos Estou te vendo, Jess Para de quebrar as luzes Vai, tem que conferir, né Eu não consigo ver Vocês conseguem entrar Mas eu não consigo ver Pelo menos dá pra ver É você mesmo que tá do meu lado aqui Ou não? Ei, sossega Ah, beleza Eu só tô conferindo aqui Mano, o Cauê Ele não sabe andar que nem um lobo Ele anda que nem um curupira Eu tô parado Eu tô parado Nossa, que horrível Tá, matei o primeiro, tá, gente? Vamos salvar o Game of the Zero? Peraí, vou botar agora Eu tô no Game of the Zero Nossa Beleza O Cauê tá doente, pessoal Lembrando É sim, né Vamos ver aqui Como é que os cachorros estão andando Eu tô quietinho aqui Pra não Só tô, né Só na minha Dois E aí, Jazz? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Calma, eu acho que não era você que tava do meu lado, não Eita Viu aí? Ó, o Jazz não... Peraí Eita Viu aí, o Spawn O Jazz não vê a gente, Spawn Ó Nossa Senhora, gente Nem é assim também, não, hein Ei, Jazz, gol Já foi quantos? Quatro Quatro, Jazz Quatro Caraca, Brasil Quatro Como assim? O que é isso aqui? Meu Deus do céu Não Ó, você é malão demais, Spawn Não Peraí Agora eu tô desconfiado Disso aqui Peraí Mano, você vai querer trollar Logo eu O rei da trollagem Trollar um trollador, velho Mas essa foi malandragem Eu vi só a brechinha, velho Nem havia direito Não, não Fala aí Eu taquei um monte de fogos E você foi do meu lado E não me matou Eu vi onde tava no Call Or学 Você já mudou de lugar, Call 내? Já Ele tava na frente da obtenha Que aula com o Jazz que cê entrou. Tô conseguindo ver, mano. Falta 5, tá? Ah, não acredito! Eu não acredito! Mano, ele é apelão e repetitivo, mano. Ah, não, velho. Apelão e repetitivo. Bom, agora é o vez de quem. O Jazz, vamo combinar pra atrapalhar o Spock. Não, mano. Eu fui justo com todos. Não foi nada. O Jazz, o Spock foi justo? O Jazz vai ficar do meu lado mesmo, safado? Bora, bora. Cadê o Cauê? Pera aí, me dá um fogo de atifício aí. Vou sair 5 segundos. Me dá um fogo de atifício aí que eu torsei. 5, 4, 3, 2, 1, eu saí. O Jazz tá do meu ladinho aqui, safado. Não, não, não. Não, não, não. Tá vendo, Cauêzinho? Vamo fingir que a gente é um... Filha da mãe. Que traíra! Tem tra... Olha, você vai ver que eu vou trair também com você. Vai, 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 vai. Faça, faça, faça. Eu não tô vendo Spock, que droga! Muda pro game modo zero, Cauê. 2, 3, 4, 5, Que isso? 3, 4, 7, 6, 2, Eu não acredito! Eu erro, mano! Ai, meu Deus do céu. O rico erro. Foi abacalhar comigo, parceiro. Agora, cadê Jazz? Cadê Jazz, pessoal? Ai, meu Deus do céu, meu. Que droga, meu. Sai de perto de mim que eu solto fogos. Prometo. Ele tá trolando, mano. Não, 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 não. Juro, juro, juro. Nossa, o Spock entrou... Cadê? Olha, até eu já achei, velho Vixe Cadê? Caraca, eu achei que era esse também Eu tenho um Eu também achei que era aquele Nossa Ô, o Jess mitou muito Essa foi muito pouco Essa E aí, Jess? Calma 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 Cadê os fogos? Deixa eu ver uma coisa Ah, bate logo, não é isso? Que isso, viraram tudo lobo do mal Nossa, calma, o que que se aprontou, mano? Nossa Aê, ganhei Caraca, o Jess tava onde? Ah, tava ali Essa é a translocação, filho Já soltava e saia com ele Correndo Então foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse esconde, esconde com mobis Não se esquece do gostei Ajuda muito na divulgação E eu vejo vocês no próximo vídeo Aqui nesse mesmo canal Lembrando que você pode conhecer o canal da galera que participou Do Jess e do Spock E eu vou nessa Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Falou! Falou! Falou!